Música Galera, eu tenho um motivo pra falar pra vocês Hoje eu estou aqui na Igreja Universal Que é aqui em Andrade, Estado de São Paulo É uma igreja maravilhosa E hoje eu queria falar pra vocês Se você não é novo neste canal, William Castro Se inscreva, deixa o joinha aí, tá? Pra ajudar o canal, tá bom? Que eu queria falar pra vocês que esse canal falta pouco E vai crescer e muito, e muito, e muito mais, tá bom? Porque todo dia eu faço um vídeo nesse canal E é duro pra mim que a comunicação tem que estar fazendo muito Se você ainda não é novo nesse canal Inscreva, muito fácil É só apertar o botão de se inscreva e ativar o sininho E assista o vídeo até o final Pra não ir pra espanto, beleza? Gente, assista o vídeo Que é importante, galera, vocês não abandonarem o canal Mas sim, vocês vêm todos os dias Porque eu tenho um canal pra ajudar vocês lá Vocês sabem que eu divulgando, né? Então eu faço todo dia em streaming ao fim E já já vai ter um streaming ao fim Se vocês quiserem ir lá participar É só ir lá, beleza? Se inscrever no canal Deixar um comentário lá no último vídeo E pra estar nos ajudando no YouTube, beleza? E eu estou sorteando também, pessoal Um negócio muito maravilhoso pra vocês Vai ter sorteio essa semana agora No canal aqui, o William Castro Vou sortear pra vocês E vocês deixam Vai no meu Instagram Seguem lá no Instagram Que é o William Castro, tá? Instagram é Instagram, tá? É só seguir lá e deixar um comentário no meu Instagram Que eu vou estar respondendo vocês pelo Instagram Beleza? E era só isso E tchau, galera E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma